Bem-vindos ao canal! Hoje vamos continuar explorando o fascinante mundo das aranhas mais perigosas do mundo. Essas criaturas, apesar de terem má fama, são incrivelmente complexas e interessantes. Vamos aprender sobre suas espécies, habitats e comportamentos. Prepare-se para uma jornada repleta de informações surpreendentes e curiosidades sobre esses animais incríveis. Caso não tenha assistido a parte 1, ao final desse vídeo acesse o link na descrição para se aventurar com as outras espécies. Vamos começar! A aranha-tigre A aranha-tigre é uma espécie de aranha pertencente à família Araneidai. Seu nome científico é Argiope Brunichi. Essa aranha tem distribuição natural na Europa, África e partes da Ásia. As fêmeas constroem teias grandes entre plantas altas, árvores e jardins durante o período do outono. Ela possui marcas pretas e amarelas brilhantes no abdômen. Já o macho é menor e de cor castanha. As fêmeas atingem até 2,5 centímetros de comprimento, já o macho chega a 6 milímetros. O corpo da aranha-tigre tem um padrão espetacular que varia entre branco, amarelo, laranja, preto e verde. Suas pernas são finas e longas e a cabeça é marrom escuro. Se alimentam principalmente de insetos, como mosquitos, moscas e besouros. Ela também usa suas teias para guardar seus ovos. Ela produz entre 200 a 300 ovos por temporada de acasalamento. A aranha-rato A aranha-rato é uma aranha nativa da Austrália. Pertence à família dos Actinopodidae. Seu nome científico é Missulena ocatoria. O nome da aranha-rato tem origem em uma crença antiga de que estas aranhas cavam tocas profundas parecidas com as dos ratos. Essa espécie mede entre 1 a 3 centímetros de comprimento. Possuem carapaça brilhante, cabeça larga e alta. Possuem dimorfismo sexual, as fêmeas são pretas, enquanto os machos têm uma coloração característica com a cabeça na cor vermelha. Aranhas-ratos se alimentam de insetos, mas podem consumir outros animais de pequeno porte. Seus principais predadores são escorpiões, veispas e centopeias. A aranha-da-areia A aranha-da-areia é uma espécie da família Cicaridaida. Seu nome científico é Cicarius sp. O nome Cicarius significa assassino em latim. Seu corpo tem coloração marrom, possui pernas compridas e tem o hábito de se esconderem na areia. Podem medir até 12 centímetros de comprimento, elas possuem um veneno químico semelhante ao das aranhas marrom-luxocelles. Apesar de serem venenosas, não representam muito perigo para os seres humanos, justamente por viver em áreas desertas, distantes de casas e de pessoas. A viúva marrom A viúva marrom é uma aranha venenosa que pertence à família Teridida. Seu nome científico é Latrodectus geometricus. É prima da famosa viúva negra. Já citada no vídeo anterior, ela chega a ser ligeiramente menor. Ela tem um padrão preto e branco nas laterais do abdômen, e uma mancha laranja. Além disso, apresentam listras nas patas. Elas podem ser encontradas em todo o mundo, mas acredita-se que sua origem tenha sido na América do Sul. A viúva marrom possui um veneno neurotóxico, que age nas terminações nervosas causando sintomas desagradáveis, além de ser uma picada dolorosa. Apesar disso, sua picada geralmente não é tão perigosa, os efeitos da toxina ficam geralmente localizados na área da picada, diferente da viúva negra. A aranha de areia de seis olhos A aranha de areia de seis olhos pertence à família Sicaridaida. Seu nome científico é Sicaruzani. É uma espécie encontrada em desertos e outros locais arenosos na África do Sul. Possui uma postura achatada. Produz um veneno que pode ter efeitos necróticos. Capazes de causar ferimentos graves ou mesmo fatais, principalmente se a ferida infeccionar ou se o veneno se espalhar pelo corpo. A aranha de saco amarelo A aranha de saco amarelo é uma espécie de aranha da família Xeracantidade. Seu nome científico é Xeracantium purtorium. É uma aranha encontrada no centro da Europa e da Ásia. Eles atingem um comprimento de cerca de 1,5 centímetros, e sua picada pode penetrar na pele humana. A picada foi comparada a uma picada de Vespa, talvez um pouco mais grave, embora pessoas suscetíveis possam ter reações mais fortes, como náuseas. Devido à mudança dos padrões climáticos, levando ao aumento da aridez e menos precipitação em algumas áreas, esta espécie se espalha para partes mais ao norte da Europa. A aranha-lobo A aranha-lobo é uma espécie cujo nome científico é Lycosidae. Pode ser encontrada no Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Seu habitat são matas e campos. Ela não utiliza teia para capturar suas presas, apenas para imobilização a condicionamento. Chega a medir 5 centímetros de comprimento, e possuem uma coloração marrom e preta. Seu veneno é uma toxina proteolítica, já sua picada causa dor no local e vermelhidão. Se alimenta de borboletas, moscas, baratas, besouros e outras aranhas pequenas. A tarântula-golias A tarântula-golias, também conhecida como tarântula-golias comedora de pássaros, pertence à família Terafosidade. Seu nome científico é Terafosa blondi. Pode ser encontrada no norte da América do Sul, é uma das maiores aranhas do mundo em massa, pesando cerca de 175 gramas, e em comprimento do corpo, medindo até cerca de 13 centímetros de comprimento. A tarântula-golias fêmea tem uma expectativa de vida média de 15 a 25 anos, já o macho tem uma expectativa de vida de 3 a 6 anos. As cores variam de marrom escuro ao marrom claro, e possuem pelos em seu corpo, abdômen e pernas. Seu veneno pode causar náuseas, transpiração excessiva, e bastante dor no local, com quelíceras que podem chegar a 3 centímetros de comprimento, e que são capazes de perfurar a pele humana com facilidade. Apesar disso, ela não chega a ser tão prejudicial para os seres humanos. A aranha-camelo A aranha-camelo tem o nome científico solifug, que em latim significa os que fogem do sol. Mas ao contrário do que você pode imaginar, elas não fogem do sol, pelo contrário, existe um grupo que apresenta hábitos diurnos, algumas conhecidas até como aranha do sol. A aranha-camelo ocupa regiões quentes e secas, e se abrigam em buracos cavados por ela mesma, e sob pedras. Boa parte das espécies correm rápido, tornando a sua captura bem difícil, já algumas espécies africanas andam lentamente sobre a areia. Sua mordida é bem dolorosa por conta de suas quelíceras robustas, porém não possuem veneno. A aranha-marrom Tem uma cor marrom amarelada, pode medir de 3 a 6 centímetros de comprimento. Costumam serem encontradas em locais escuros e secos, podendo aparecerem em tijolos, cantos de paredes e barrancos. Elas são achadas com maior frequência nas regiões sul e sudeste do Brasil. A aranha-marrom não costuma ser agressiva, e suas teias são irregulares. Geralmente os acidentes acontecem quando essa aranha é esmagada contra o corpo da pessoa. Sua picada geralmente não causa dor no mesmo instante. Os sintomas variam entre febre, bolhas, e inchaços, inicialmente, mas depois podem ficar mais sérios, passando a dores de cabeça, náuseas, mal-estar, e até mesmo coma. É importantíssimo buscar tratamento o mais rápido possível. E assim terminamos nossa jornada pelo mundo das aranhas mais perigosas. Espero que vocês tenham aprendido muito sobre esses animais incríveis e fascinantes. Lembre-se de sempre respeitar sua presença na natureza e evitar o contato com as espécies venenosas. Até a próxima!